As objeções mais vulgares contra a religião Francês, bispo e apologista católico viveu de 1820 a 1881 Publicado em 1851, o livro do jovem francês nos faz pensar sobre várias questões que são atualíssimas Questões essas que provém da impiedade, da ignorância e da covardia Monsenhor de Seguir apresentava um preservativo para o futuro, um contraveneno por precauções antecipadas Respostas para perguntas e afirmações como, não há Deus, quando se morre, tudo morre Para que servem os padres? O tempo da igreja católica já se foi Os primeiros cristãos eram comunistas Vale a pena citar um trecho da resposta dessa última pergunta que eu apresentei aqui Eles estão, é verdade, no Calvário, porém figuram aí como um mau ladrão crucificado por seus crimes E não como divino filho de Maria O tempo da igreja católica já se foi